Parabéns de aniversário, também tu? Né? Olá! Eu tive um caramelo pra vocês, não é? É bom, né? É um produto, né? Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado por cada vida que o Senhor concedeu a oportunidade, Senhor, de completar mais um ano, meu Pai. É o Senhor quem dá essa tarde para cada ano de anos. Eu te vou pedir a vida de cada aniversário antes que o Senhor possa ser gracioso e que cada um tenha uma hostilidade com a saúde e com paz. Em tudo, Senhor, que a gente vá bem assim como é a alma de cada um. Nós desejamos a bênção de Deus na pessoa que Jesus, o teu filho, abenço e abenço. Não tenha muita saúde, meus irmãos, porque a dieta você já tem, né? Não tenha saúde demais, amém? Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado pela igreja aqui presente. E Deus, Senhor, nos leve em paz os nossos senhores. Nos damos uma noite de paz e de bênção, Senhor. É a nossa oração.